Música Ei, dia de salário é bom, né? É ou não é? É, é bom mesmo. Opa, quem é você? Quem tá falando aí, hein? Bem, eu sou a voz da história. Estou aqui pra trocar umas ideias com você. Quer o? Eu sou o Pedro. Muito prazer. Então, Pedro, você trabalha num museu que também guarda parte da nossa história. E eu, a voz da história, estou sempre por aqui e queria conversar um pouco com você. Topa! É, legal, mas você não vai pedir emprestado não, né? Não, eu tô aqui pra pensar junto com você. Quer ver? Hum, pra que serve o dinheiro? Ué, pra gastar, né? É verdade, Pedro. Hoje o dinheiro é a base de troca de tudo. Trocamos dinheiro por pão, por roupa, por sapato. Pagamos condução, a conta de luz, o aluguel. No capitalismo, tudo é na base do dinheiro. O meu gasto, o meu dinheiro, prioridades. Eu sou aquele gastador compulsivo, mas eu gasto o que eu tenho no bolso. A minha prioridade é poupar. Bom, o dinheiro que sobra eu tento guardar, o problema é sobrar, né? Vou gastando, torro com alguma coisa pro meu lazer também, sair final de semana, baladinha. Gasto bastante, muito esmalte, uma bolsa, um sapato, creme para as mãos, para o rosto. Cintos, bolsas. É, dona história, se você for beber bem, ninguém faz praticamente nada nesse mundo sem dinheiro. Mas o mundo é assim, desde que o mundo é mundo, é assim. Você que pensa, Pedro, nem sempre foi assim. Ah, como? Nem sempre foi assim? E como é que era, então? Imagina um mundo onde quase tudo é na base da troca. Esse mundo já existiu, Pedro. Era tudo na base do escambo, quer dizer, na base da troca. Uma pessoa produzia trigo, por exemplo, e trocava por leite. Nossa, então quer dizer que se produzia para sobreviver. Pois é, Pedro. E já pensou se fosse assim nos dias de hoje? Se eu te desse esse sapato, o que você me daria em troca? O que é que eu lhe daria em troca se você me desse? Um abraço. Eu lhe ia dizer assim, muito obrigado. Te dou um perfume. Uma blusa. Um guarda-chuva. É o que eu tenho. Eu acho que agora eu não posso ficar com o sapato, porque eu não tenho nada para te dar em troca. É, tá certo. No mundo de hoje, só na base do dinheiro mesmo. Mas peraí, dona história, tem coisa que a gente troca, sim. Presente de Natal, presente do dia dos namorados, né? Ah, dona história, te peguei! É, Pedro, só que tudo isso, mesmo com todo o valor afetivo, você precisa de dinheiro para comprar. Não é verdade? Só com dinheiro mesmo não tem jeito. Ó, vou dizer mais, viu? No capitalismo, nesse mundo aí de mercadoria, até o seu trabalho, até aquilo que você sabe fazer, também é uma mercadoria. Entendi. Entendi. Eu vendo o meu trabalho, a minha mercadoria. O patrão paga o meu salário. Ele tá comprando minha mão de obra. Capitão? É isso aí, meu caro. Ai, mas pra terminar, eu quero deixar uma provocação pra você. Ih, eu sabia, tava demorando a tal da provocação, né, dona história? Gosta de uma provocação, ei? Será que só existe esse jeito de viver? Será que é só esse mundo de comprar e vender, consumir, comprar e vender, consumir de novo? Será que não existiria um outro jeito diferente de se viver? Até a próxima, hein, Pedro? Ô, ô, dona história. Ô, dona história, a senhora não vai embora me deixar com a pulga atrás da orelha, né? Ô, dona história, e você, o que acha, hein? Tem ou não tem outro jeito de se viver? Ô, me ajuda aí. Ô, dona história. Ô, dona história, é o seguinte, só vai embora e me deixa aqui sozinho, dona história. Ô, dona história. Ô, dona história. Boa noite. Bye. Boa noite. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto